A Cunha menino, aqui é a Euton dos Coros, e agora você vai ouvir as 10 melhores pegadinhas dos coros, volume 1, vai ter muito mais, então aproveite, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, manda pros seus amigos, porque agora você vai dar muita risada com as fuleragens que nós já fizemos no rádio. Eita, rapaipia mesmo, vamos ligar pra Aguinaldo Timóteo, conseguimos o telefone celular do homem aqui, vamos ligar pra fazer uma pegadinha com ele, perguntar quanto é o show, vamos contratar ele pra um show, né? Tu vai ver o desmantelho, vamos ligar, liga aí pra Aguinaldo Timóteo. Alô? Aguinaldo Timóteo, é? É. Rapaz, Aguinaldo Timóteo, tudo bem, rapaz, eu sou seu fã, e você tá no Rio, né? É, Aguinaldo? O que que tá falando, por favor? Meu nome é Juvenal, rapaz, eu faço, promovo show aqui em Vitória, no Espírito Santo, sabe? E eu sou seu fã, rapaz, e eu queria contratar você pra gente fazer um show aqui. Tem uma casa boa aqui pra gente fazer o show, rapaz. E qual é a cidade? É, Vitória, Espírito Santo, na capital, rapaz. Na capital? É. Claro, é só você me contratar, me pagar, que eu vou fazer o show aqui, ué. Não, com certeza, rapaz, a gente tem uma casa muito boa aqui, sabe? Valeu pra mãe da casa. Você já fechou pra muita gente, mas agora você tá fazendo pra pouca, né? Não, senhor, eu só trabalho em um grande show. E quanto é que você tá cobrando, hein, Aguinaldo? Eu cobro doze mil e cinco passagens. Tá muito caro, rapaz, tá muito caro. O Zezinho da Sanfona aqui cobra quinhentos reais, rapaz, pra fazer. O Zezinho da Sanfona não é, Aguinaldo Timóteo, não tem cinquenta CDs gravados, senhor. Ah, mas o CD não tá mais tocando, né, rapaz? Não tem mais sucesso, né? Tá ruim a situação, né, Aguinaldo? Vamos baixar o preço aí, rapaz, pra gente fazer o show aqui, rapaz. Vem, Aguinaldo. Alô, Aguinaldo? Vamos ligar de novo. Ai, liga, liga, vai, liga. Alô? Aguinaldo? Você liga pra minha casa pra me agredir, rapaz? Não, que é isso, Aguinaldo, rapaz, você é brabo, rapaz. Eu liguei e você bateu o telefone na minha cara aí, rapaz. Você liga pra minha casa pra me agredir e dizer que meu disco não vende e não toca, rapaz, tá com brincadeira, pô? Não, eu não falei que não vende, não, eu falei que não tá tocando mais, eu falei que não... Posso dar uma sugestão? O que é? Posso dar uma sugestão? Claro, claro. Assista amanhã o Ratinho e assista hoje a Marina Gabriela, hoje, amanhã, depois você vai ver que é Aguinaldo e o Timóteo. Pois é, eu tô ligando pra você que é pra contratar você mesmo, rapaz. Não, 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 você ligou pra me agredir. Não, rapaz, é porque você... Você falar que fulano da coisa dele toca por 500 reais, que eu tenho que correr, pô, eu canto por doce, que já é um cachezinho modesto. Não, rapaz, peraí, Aguinaldo, não fica brabo, não, rapaz, eu tô... Ah, o que que é isso, pô? Eu tô falando da coisa dele toca por 500 reais, será que é falando do acordeão? Peraí, rapaz, Zezinho, é Zezinho do acordeão, rapaz, o cara toca muito aqui, irmão. É, Zezinho do acordeão, rapaz, eu sou de nada, eu sou de nada, pô. Sim, mas Zezinho do acordeão tem um nome bom aqui, rapaz, na região, rapaz. Não, não tem, mas eu tenho em todo o Brasil. Chega aqui, chega aqui, eu mando meu Fusca pegar vocês no aeroporto, rapaz, eu tenho um Fusca aqui, viu? Acabou, Juventus. Ô, 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 Aguinaldo, me diga uma coisa, e não tem como a gente acertar o preço aí não, rapaz? Dá pra vir pro dois mil real, não? Você tá rindo por quê, rapaz? Ah, é, Zezinho, eu dou um abraço pra você. Não, por quê? Peraí, Aguinaldo, rapaz. Um abraço pra você. Aguinaldo, rapaz, não fique brabo não, rapaz, peraí. Um abraço, eu te abençoar. Ah, não, não desliga, não, rapaz, você é o maior educado, rapaz. Vamos ligar de novo. Ai, liga, vai, Tonho. Oi. Alô? É, é, Aguinaldo Timóteo? Oi. Aguinaldo Timóteo, tá lembrado de mim, rapaz? Desligou. Liga de novo aí, liga de novo aí, vai. Alô, Aguinaldo? Pô, não, botar, acho que é. É, Aguinaldo Timóteo, meu amigo, aqui é da Rádio Litoral de Vitória, Espírito Santo, meu amigo. Eu sei que você tá muito chateado com um camarada chamado Juvenal, não é isso mesmo? Não sei quem é o Juvenal. Rapaz, o Juvenal lhe perturbou muito aí, né? Você não atende mais nem o telefone do cara, rapaz? O cara querendo lhe contratar pra fazer um show, não é isso mesmo? Peraí um minutinho. Aguinaldo, rapaz, muito obrigado aí, viu, meu irmão? Desculpa. Ah, rapaz, como é que tu me dá uma beça, rapaz? Oh, rapaz, como é que tu me dá uma pegadinha, rapaz? Meu amigo Aguinaldo, rapaz, desculpa. Um não consegue me dar uma pegadinha, um falcão não consegue. E você vem lá e desculpa, não me dá uma pegadinha, rapaz? Pô, tu tá vendo mesmo, rapaz? E a gente querendo contratar, tu puxou, rapaz, querendo pagar um cachê, rapaz. Ah, rapaz, mas o valor que você deu pro meu show era muito pequenininho. Ali eu não dava pra pagar nem os músicos. Rapaz, o cabo é fuleiro da mulher. Dizendo que seus discos não toca mais, né, rapaz? Aí você ficou bravo. Pô, rapaz, eu acabei de lançar o meu quinquagênio, que você vê, tá aqui na praça, bonito, chamado Seixinho do Rio. Pô, manda pra gente, manda pra gente, pra gente tocar, né, rapaz? Vamos dar um jeitinho, um abraço enorme para todos que estejam ligados nesta hora e sempre. Valeu, meu irmão. Obrigado, Aguinaldo. Um abraço, obrigado. Um abraço, meu irmão, no seu coração, que beleza. Rapaz, então, vamos ligar aqui, ó. Acaba tá vendendo um coça no jornal aqui. Nós vamos ligar pra ele. Olha o desmanteiro, acaba tá agoniado, doido pro dinheiro, ficando vendendo o carro ligeiro. Olha mesmo. Escuta só o desmanteiro. Oi. Alô? Quem tá falando? Aqui quem tá falando é Francisco. Me diga uma coisa, o menino que tá vendendo, quem é que tá vendendo o coça aí? Ah, é meu marido. Fala com ele aqui. Chama aí. Como é o nome dele? Hernani. Chama ele aí. Chama aqui, bem. Hernani tá no chuveiro. Fecha o chuveiro, ela disse. Alô? Hernani? Oi. Já vendeu seu carro? Não. Por que não vendeu ainda, rapaz? Quem é que tá ligando? Rapaz, é Francisco. Você não tá me devendo o dinheiro, ficou de vir me pagar hoje, rapaz? Quem é? Rapaz, é Francisco. Você não tá me devendo o dinheiro, rapaz? Seis mil que você tá me devendo? Francisco? Sim, rapaz. Tô esperando, você não disse que vim me pagar hoje? Francisco, da onde? Rapaz, tu dissesse que vim me pagar hoje, rapaz, Francisco, aqui do, do, da boate, rapaz. Hein? Você não perdeu o dinheiro, rapaz, apostou com as meninas aqui na brincadeira que você fez pra ficar todo mundo nu e tal e perdeu seis mil real aqui na brincadeira, rapaz? Ah. Você não se, tá, vai dizer que você não tá lembrado? Tô não. Hein? Tô não. Que cachaça da molesta foi essa, Fernandes, que você não se lembra mais, rapaz? Hein? Você vem me pagar ou não vem, meu irmão? Se não vier, eu vou mandar um oficial de justiça aí na sua porta, viu? Tá aqui, tô com uma promissória assinada por você aqui, seis mil real, bicho. E você disse que vim me pagar hoje, tá botando o carro pra vender aí e eu acho que você já vendeu o carro e não quer me pagar. Não. Pode mandar um oficial, vim, que eu nem tô sabendo nada, não. Mas eu tô com uma promissória assinada por você aqui. Eu não, meu amigo. Que dia foi isso? Ah, pai. Vem, chama a sua mulher pra eu dizer a ela. Tá. Vou dizer a ela agora. Foi que dia é isso? Deixa eu falar com ela, que você não quer, você não quer. Eu vou entregar você a ela, dizer que tá. Chama a Ninha aí, pra falar com ela. Oi? Oi, Ninha. Oi. Olha, eu vou ter que lhe contar, porque Fernando não quer me pagar o dinheiro, eu vou ter que lhe contar. É o jeito, pra você forçar ele a me pagar aí. Seis mil real que ele tá devendo aqui. Ele chegou na minha boate aqui. Bebo até a merda aqui. Pediu pra fechar a boate, ficar com as meninas aqui, todo mundo nu. Ficou todo mundo nu aqui na boate. O custo foi seis mil real, agora ele não quer me pagar. Tá vendendo o carro, inclusive, pra me pagar. Ele não quer me pagar. Eu recebo o carro pela conta, não tem problema. Que dia foi isso? Que dia? Foi ontem ou ontem. Aonde? A mãe e minha filha aqui na minha boate, rapaz. Ele não foi pra Valadares. Não manda ela perguntar não, Fernando. Se Fernando tá se fazendo de doido pra a sua mulher não ficar com raiva de você, né, Fernando? Ele é automático. Homem, eu não quero saber. Eu só quero saber que ele tá me devendo e vai ter que me pagar. O telefone tá errado, hein, cara? Não, não tá errado. Deixa eu falar com ele de novo. Cadê, Fernando? Oi. Vai me pagar ou não vai, bicho? Oi, eu não tô sabendo nada não, moço. Mas, rapaz, que não... Eu tô pensando que você peca o Brincadeira. Que Brincadeira o quê, rapaz? Você não tá me devendo seis mil real, rapaz? Você não fez a farra aqui na minha boate, rapaz? Eu acho que esse telefone seu caiu, foi errado. Não, caiu errado não, meu amigo. É o seu telefone mesmo. Mas, ó, eu vou dizer uma coisa. Eu vou mandar a polícia também. Pode mandar, pode mandar. Eu vou mandar. Posso mandar a polícia aí, né? Pode. Oi, Fernando. Depois que você estiver preso, não se arrependa não. Não tem problema não, pode mandar. Posso mandar, né? Pode. Não tem problema não, bicho. Eu moro aqui junto com o coronel, pode mandar. Hein? Alô? Alô? Será que o Fernando desligou? Desligou. Vamos ligar de novo. Liga de novo. Liga. Ai, liga. Vai, Tonho. Oi. Alô, Aninha? Oi. A ligação caiu, rapaz. Cadê? Aqui, faz o seguinte. O quê? O senhor me dá o endereço do senhor, então, aí, que a gente vai aí pra o senhor reconhecer. Não, eu quero... Cadê ele? Chama esse caba safado aí pra eu falar com ele de novo. Chama ele aí. Me dá o endereço, senhor. Eu quero falar com ele, senão eu vou mandar a polícia aí agora pra receber. Não, o senhor pode mandar a polícia. O senhor não quer me dar o endereço do senhor? Eu... Ele sabe, ele não tá se fazendo de doido aí na sua frente. Ele não sabe, não. Ele, se eu falar com ele pra ver se ele não sabe. Ô, Fernando. Fala. Você tá se fazendo de doido e não sabe mais nem onde é a boate, não, é, bicho? De boa, onde é que é? Hein? Aonde é? Você tá se fazendo... Às vezes você tava bebo e não se lembra, não, é, bicho? Tô falando onde é que é. Hein? Aonde? Você vem... Eu não bebo, não, meu irmão. Você vem me pagar ou não vem? Eu quero saber que eu não bebo, não. Você não bebe na frente da sua mulher, rapaz, mas na frente das meninas aqui você tava bebo e embriagado. Me dá o endereço, sei que eu vou lá. Você sabe onde é, não sabe? Eu não sei não, me dá o endereço. Tá se fazendo de doido, Fernando, rapaz. Deixa de onda porque tá na frente da mulher, rapaz. Me dá o endereço. Você vem me pagar ou não vem? Ah, eu quero saber do endereço que eu já tô ficando é por raiva disso. Você vem me pagar ou não vem, rapaz? Vai pra onde, rapaz? Vai dar o endereço, não? Você vem me pagar? Vamos ligar de novo, liga de novo, liga de novo, liga, liga aí. Liga aí pra gente fazer o desmanteiro aqui. Atenda aí, Fernando, vai. Oi. Rapaz, o Fernando bateu o telefone na minha cara. Como é que pode um negócio desse, Aninha? É porque meu irmão, ele não bebe. Ontem e ontem ele tava aqui. Cadê, Fernando? Eu não vou falar não. Fala o endereço. Por que ele tá tão brabo assim? Porque ele não tem culpa. Porque ele tava aqui ontem e ontem comigo. Não, ele inventou você que ia pra governador Valadares e foi lá pra boate, pra minha boate. Deixa eu falar com ele. Chame ele aí. Que dia foi? Chame ele aí, mulher. Toma, Hernando. Chega aí, Hernando. Chega. Ó, disse que cê falou que ia pra Valadares e não foi. Foi pra lá. É, tá vendo? Se fazendo de doido, rapaz. O Hernando pitou na mulher, rapaz. Hernando, tu é safado mesmo, isso? É, Hernando. Tá fazendo safadeza com a mulher, rapaz. Diga. Ô, Hernando, rapaz. Tu tá enganando tua mulher, bicho? Dizendo que foi pra Valadares e não foi, rapaz. Deixa de ser safado, rapaz. Como é que pode, bicho? Aí tu ainda fica mandando eu ir pra não sei pra onde. Esculpa, manda comigo, rapaz. Aí eu tô me devendo ainda... Me dá o endereço pra mim aí, rapaz. Cê tá enchendo, é meu saco, rapaz. Tu me devendo ainda fica com raiva de mim, rapaz. Me dá o endereço? Como é que pode, rapaz? Tu não tem que ficar com raiva de esculhambar comigo, não, rapaz. Tu é quem tá me devendo. Quem tem que esculhambar com você sou eu, rapaz. Sim, cadê? Você tem documento meu, promissório? Eu tenho a promissória assinada por você aqui, rapaz. Então deixa eu ir aí, me dá o endereço pra mim. Você vem aqui mesmo. Vou. Você vem mesmo, rapaz. Eu sou homem, meu irmão. Você é mesmo, Fernando. Vai me dar o endereço que eu vou. Fernando, você tá brabo mesmo, Fernando. Tu sabe o que é que tá acontecendo aqui, Fernando? Tom dos couro, rapaz. Pô, rapaz, eu já tava ficando doido, já. Ô, Fernando, meu irmão. É muita sacanagem eu acabar fazendo isso com outro. Mas, meu irmão, eu já tava ficando desagretado. Vai, deixa eu ir lá, então. Tu ia matar esse cabra pelo telefone, não ia, bicho? Eu e minha mulher já tava querendo me agarrar aqui, de raiva. Explica ela aí, pra ela acalmar. Ah, rapaz, eu mando a mulher se acalmar aí. Olha que mulher brava, chama ela aí. Ô, Aninha. Ô. Maninha, não fique brava, não. Aqui é Tony dos couro que tá falando, minha filha. Eita, meu filho, é mesmo. Nós vamos ligar pra Lacerda. Olha mesmo. Oi, tá tocando o celular de Lacerda. Alô? É, é, senhor Lacerda? Oi? Senhor Lacerda, tudo bem? Alô? Tudo bem, senhor Lacerda? Tudo bem com o senhor, senhor Lacerda? Oi? Tudo bem com o senhor? O que tá falando? É, é, Francisco. Senhor Lacerda, o senhor não me conhece não? Tudo bem com o senhor? Ó. É, senhor Lacerda, aqui é, eu sou da loja, da loja móvel da hora, sabe? É que eu tô aqui com a, com a duplicata do senhor, pra, 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 que tá aqui, né? Que o senhor não pagou. Aí eu queria ajeitar com o senhor uma hora aí, pra gente acertar esse negócio. Duplicata? Sim. É ruim. Hein? É ruim duplicata. É, tem um duplicata aqui, senhor Lacerda, trezentos e noventa e dois reais aqui, que o senhor comprou uns colchões lá, aí não pagou também uma cama, né? E não pagou. Aí tá aqui pra o senhor pagar, aí eu queria saber, aí me deram aqui, eu sou do departamento de jurídico, né? Aí me deram aqui pra acertar com o senhor, como é que a gente faz? O meu amigo tá enganado, que eu não compro piado. Hein? Você tá enganado, que eu não compro piado. Ah, o senhor, o senhor comprou e não pagou aqui, o senhor, o senhor tá dizendo que não compra, mas tá aqui. Ah, eu tô aqui com a promissora assinada do senhor e tudo. É mesmo? É, como é que a gente faz? Hein? Não faz, com certeza. Ah, eu posso, eu posso ir na casa do senhor pra gente acertar isso aí? Ué, pode, ué. Hein? Pode, ué. Eu, 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 só que tem que resolver isso hoje aqui, senão eu, eu vou mandar aqui pra, pra, pra justiça, né? Aí tem que resolver hoje, podia ser hoje aí? É, pode, ué, pode ir na minha casa pra receber. É? Pode, ué. Aí o senhor, mas o senhor vai pagar em dinheiro, né? É, depende, eu, pra ver um revolver também na bala, eu pago. Como é o negócio, rapaz? É, ué. Mas, rapaz, que aí... Eu também eu pago, rapaz. É, pra, porque eu sou... Tô confiado, meu amigo. Como é que o senhor vai pra me tratar desse jeito? Eu tô tratando o senhor bem, rapaz. O senhor é acostumado a dar calote nos outros, aí fica, fica desse jeito, né? É o que, rapaz? Me respeite, seu Lacerda. Peraí, rapaz. Lacerda, rapaz. Eu não sei se eu ligo de novo, rapaz. A gente liga, liga. Ai, liga, liga, vai, liga. Ai, Lacerda tá brabo, meu amigo. Vai pipocar agora. Alô? É, eu quero falar que seu Lacerda, que a ligação caiu, rapaz. Fala, meu amigo. Seu Lacerda, rapaz. Peraí, rapaz. O senhor mandou tomar não sei aonde, rapaz. Me respeita aí, rapaz. Eu sou uma pessoa de família, rapaz. Eu sou pai de família, como o senhor, rapaz. Depois do teu caralho, rapaz. Mas você vai cobrar uma casa do cachalho, rapaz. Mas, seu Lacerda... Tá por ser, rapaz? Não me esqueça, pô. Peraí, seu Lacerda. Deixa de brabeza, rapaz. Seu Lacerda. Peraí, rapaz. Rapaz, bem que gelso, rapaz. Homem, bem que gelso, disse que o homem é brabo mesmo. Homem brabo. A gente liga de novo, eu não sei. Acho que a gente não devia ligar mais não, né? Ai, liga, vai. Então tá certo, vamo ligar, vamo. Liga aí de novo. Vai, vai, liga. Alô? Lacerda! Oi? Vamo acertar aqui, rapaz. Eu faço um menos aqui, rapaz. Eu boto pro 320 aí pra você pagar. Arruma ajeitar, rapaz. Dá pra gente acertar, rapaz? O que tá falando, rapaz? Rapaz, não disse a você, rapaz. É Francisco, rapaz. Tô querendo acertar pra você pagar aqui os 392 reais, rapaz. Francisco? É, rapaz. Vamo acertar aqui, Lacerda. Pelo amor de Deus, senão eu perco meu emprego, rapaz. Paga aí, rapaz. Ou você fica esculhambando comigo, rapaz? Rapaz, vem conversar comigo pessoalmente, rapaz. Mas por que, rapaz? Eu quero saber quem é você, que eu não te conheço, que eu não confiado em lugar nenhum, pô. Mas, rapaz, mas você comprou aqui, rapaz. Ficou 392 reais pra você pagar. Comprei o que aí, pô? Eu sou cobrador aqui, rapaz. Comprei o que aí? Hein? Comprei o que aí? Você não comprou, comprou três colchão e duas camas, rapaz. De solteiro, rapaz. Três colchão e duas camas? É, foi. Só se for pra dormir com a sua mulher com a sua filha. Rapaz, respeite, rapaz. Não faz isso não, Lacerda. Que loja é recão? Rapaz, é da Movis da Hora, rapaz. É a loja aqui, rapaz, é do centro. Você tá no nome da Hora? Movis da Hora, rapaz. Você não passou aqui, não comprou, Lacerda? Rapaz, nunca comprei nada não, rapaz. Fiat, não compro nada fiado não, meu amigo. Rapaz, mas tô aqui. Fala o nome da loja, que eu vou aí agora. Pois é, pois vem aqui, rapaz. Movis da Hora, rapaz. Não é nada caso? É, Movis da Hora. Movis da Hora? Movis da Hora, é. Onde fica isso? Aqui na Vila Rubim, rapaz. Na Vila Rubim? É, rapaz. Você tá enganado, irmão. Nem Vila Rubim eu vou. Por quê, rapaz? Eu não compro nada fiado não, rapaz. Hein? Eu não compro nada fiado não, rapaz. É aqui na rua Timelo Rego, rapaz. Aqui pertinho. É, Timelo Rego, c****** da sua mãe. Sabe o que é que tá acontecendo aqui, Lacerda? Você tá bravo demais, rapaz. Tenha calma, deixa eu falar pra você. Aqui é Tonho dos Couro que tá falando. E sabe quem foi que mandou esse telefone aqui pra ligar pra você? Pra sacanear com você? Seu amigo Gelson, rapaz. Gelson tem chifre, rapaz. Gelson disse que você tinha um pavinho bem curtinho e era bravo que só amulestra. Depois me deu o telefone desse cara pra eu ligar pra ele pra ver se ele é bravo mesmo. Rapaz, tu é bravo demais, bicho. Rapaz, tenha calma aí, rapaz. O cara só compra a vizinha, não compra fiado e um caba perreando, né, rapaz? É, Gelson, rapaz, Gelson tem chifre, rapaz. Sabia? Mas tem chifre igual a grande, né? Porque ele encatou o filho. Eita, nós vamos ligar pra oficina do Fred. Olha mesmo. O Fred é um caba meio afobado, vai ficar bravo. Olha mesmo. Oi. Alô. Alô, é do oficina do Fred, é? É o Fred que tá falando. Ah, é o Fred, é? É. Ei, Fred, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom com você, Fred? Ô, pai. Rapaz, quem tá falando aqui é Marcelo, rapaz. Marcelo. É, tudo bem? Beleza, irmão. E já varetaram no seu radiador aí alguma vez, Fred? Rapaz, eu não consegui, eu nunca tive entupida. Seu radiador nunca se entupiu, não? Ah, não entupiu, não. Falou, irmão. Ei, Fred, eu posso ir aí e varetar o seu radiador? Vem cá, que eu vou dar uma varetada. Eu vou dar um jeito do seu radiador aí. Você vai fazer o quê? Vou dar um jeito de se entupir o seu. Mas por quê? Eu tô doido pra varetar o seu radiador aí, rapaz. Ei, Fred. Eu vou dar um jeito aqui. Eu posso ir e varetar o seu radiador, Fred? Depois você vem cá, então. Posso ir aí pra varetar o seu radiador? Depois você vem cá, vem cá pra gente conversar. Vai combinar. Mas aí quer dizer que pode, né? Pode. Ah, tá certo. Aí você vai ficar de que posição pra eu varetar o radiador? Rapaz, você tem que ver o... Do jeito que você tá precisando. Ah, é, é? É. Quer dizer que não tem... Você fica... Vou dar aquele outro que vai aparecer aí. Você fica de todo jeito, né? Olá, meu irmão. Depois conversa mais. Ô, Fred. Oi. É, quer dizer que você fica de todo jeito pra eu varetar, né? Todo jeito. Eu posso varetar seu radiador, né? Todo jeito. Fred! De ligou, de ligou. Vamos ligar de novo aí, Alessandro. Eu não sei... Não, não sei se a gente liga, não. Ele ficou sem falar. A gente liga. Ai, liga, vai. Então vamos ligar. Vamos ligar pra aquele miserável. Oi, Jorge. Fred! A bateria tá pipando aqui. Ô, Fred. Fred! Ei, o seu cano de escape tá furado? O cano de escape... O salto tá beleza. Seu cano de escape... Vem cá, por aí, dá uma valentada, seu radiador. Não, eu quero desentupir o seu cano de escape agora, rapaz. Tá pra casa o c***, pô. É o quê, Fred? Peraí, rapaz. Fala assim comigo não, rapaz. Eu tô falando com respeito com você, por acaso, rapaz. Ele ligou de novo. Vamos ligar mais não, né, rapaz? A gente liga. Ai, liga. Vai, Tonho. Tá, então tá bom. Já que a gente liga, vamos ligar mais uma vez. Alô? Alô, Fred! Fala! Ei, caiu a ligação aqui, rapaz. Ô, Fred, me diga uma coisa. Meu carro faltou gasolina. Você faz chupeta na mangueira, Fred? Não, mano. É o que, rapaz? Tá falando de onde, seu filha da p***? Ô, Fred. Você faz chupeta na mangueira, faz? Eu tenho que entrar pra mim. Coço pra bicha. É o que, homem? Rapaz, respeite, Fred, rapaz. Cê tá doido? Ô, Fred. Sabe quem foi que mandou ligar pra você? Quem? Foi Jair que mandou fazer uma fuleiragem com você, rapaz. Jair da... Jair da Milene Automóvel, rapaz. Da Milene Automóvel? É, aquele safado mesmo, rapaz. Mandou fazer essa safadeza com você. Tu acredita, bicho? É mesmo? Fala então, meu irmão. O cabra trabalhando e o outro fazendo fuleiragem, Fred. Tu já imaginava, sua mãe. Eu fiz de serviço aqui, rapaz. Tem tempo. Falou, meu irmão. Ei, Fred, mas tu faz... Valeu. Me diga uma coisa, mas tu faz chupetinha na mangueira quando falta gasolina, não faz? Eu tô aqui andando, olha o jeito de limpar seu rajador. Ei, Fred, meu irmão, boa trabalho pra você aí. Um abraço, viu? Eu também, meu irmão. Obrigado aí pela sua participação, Fred. Valeu, meu irmão. Falou, meu irmão. Obrigado. Eita, meu Fipe, é mesmo. Vamos ligar pra Fábio Boi, olha. Fábio Boi é oterofilista, agora tem aqueles musclão. Foi meu amigo Tourinho que mandou a gente ligar. Olha o que nós vamos fazer com o Fábio Boi. É Fábio Boi? Sim, meu irmão. Tudo beleza, bicho? Beleza. Rapaz, eu tô ligando que eu tô sabendo que você gosta de passarinho, né? Aham. Já que você gosta de passarinho, eu tô querendo levar você no mato pra ver se você ver minha rola voar, sabe, rapaz? Ei, Fábio... Eu não sei se a gente liga de novo pra ele, rapaz. Eu não sei. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga aí, vai. Oi. Fábio Boi, rapaz, a ligação caiu, não foi, rapaz? O que tá falando, pô? Marcelo, rapaz. Ô, Fábio. Marcelo da onde? Lá da academia, rapaz, a gente treinava junto lá, rapaz. E você nem aquele todo bombado, nem aquele cabacinho todo cheio de bomba, né? Aquele fotão. Tu não cria pitbull e tudo? Vai tomar um do seu... É o quê, rapaz? Ô, cabafobado, cachorro da mulher. O bicho pega arro, meu amigo. Esse é brabo. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai. Oi. Ô, Fábio, rapaz, pera aí, não desliga não, rapaz. Eu tô seguindo, rapaz. Eu tenho academia aqui, rapaz. Eu queria que você viesse aqui pra dar uma assistência aqui. O caba me deu o seu telefone, rapaz. Foi Ná que me deu o seu telefone. Mas essa academia é onde? Aqui na rua H, Romeu Pinto. Ó, vou falar aqui, pô. Pode ser conhecido que eu vou enfiar a porrada quando eu pegar, hein? Hein? Eu não quero a conversa, já falei já, hein? Ô, cabafobado, não desliga o telefone. Ele não fala não, rapaz. Liga de novo. Oi. Fábio, o seu apelido é boi por causa do chifre, é, Fábio? O que tá falado? É Marcelo, rapaz. Ei, Fábio. Pô, homem, fala que eu deixei meu saco, cara. Por quê, rapaz? Eu vou te machucar, você vai ver, hein? Vai machucar por quê, rapaz? Você tá achando que é brincadeira, pode ser conhecido, pode ser o que foi. Tô falando sério, hein? Tá abindo aqui no telefone, eu vou ligar e vou escrever no telefone. Fábio, calma aí, rapaz, eu tô só querendo... Eu tô machucado, já falei, pode ser conhecido, pode ser o que for. Rapaz, foi Mário. Tô falado, não quero conversa. Quando eu chegar em casa, eu vou ligar pro telefone. Foi Mário que mandou... Pode ser conhecido, pode ser o que... Só que eu vou dar porrada. Pera aí, rapaz, foi Mário que ligou, mandou eu ligar pra você, rapaz. Ligar de novo, quer pra ele ficar mais brabo ainda. Ele vai passar por dentro do telefone agora. Oi? Fábio, rapaz, eu vou dizer um negócio. Você tá dizendo que vai dar em mim, eu vou chamar a Éder, eu sou amigo de Éder e Éder vai dar umas porradas em você, viu? Beleza, falou. Vou mandar a Éder dar umas porradas em você. Depois a gente conversa. Não, Éder é muito mais forte do que você. Tá bom, tá bom, então tá mais também aquela vagabunda. Rapaz, respeita minha mãe, Fábio, rapaz. Pera aí, rapaz. Também é de lascar um negócio nesse com minha mãe logo, rapaz. Pera aí, Fábio. Vamos ligar de novo pra Fábio, rapaz. Oi? Ô, Fábio, rapaz. Pô, meu irmão, não quero brincadeira, não. Não liga pra mim porque eu vou machucar. Eu já falei já. Você vai machucar mesmo? Não quero conversar com ninguém. Você vai machucar de nada, rapaz. Você é muita boiola, rapaz. Você machuca de nada, rapaz. Então você vai ver, seu filho da... Ô, respeite, rapaz. Ô, respeita, rapaz. Respeita é bom e eu gosto, bicho. Para com isso, rapaz. Você machuca ninguém, rapaz. Você é muita fuleira, Fábio. Eu vou andar com a Éder do meu lado, que é pra dar umas porradas. Que é da mais forte do que você, viu, Fábio? É, é mesmo. É mesmo. E é da mais forte do que você mesmo. É, é. Pronto. Ô, meu irmão, já falei que você é torista. Você não brinca comigo, não conversa nem comigo, cara, agora. Nem conversa, bicho. Ô, Fábio, rapaz. Deixa de ficar nervoso, rapaz. Peraí, você parece que é boiola. Hi-há! Pegadinha. Ai, lindos foros. Vamos lá, nós vamos ligar para a casa de Rodrigo. Ô, dona Cecel aqui, para a gente dizer que o doutor Carneiro quer falar com ele ou com ela, né? Vamos lá, chama a tonheta aqui e tudo. Mesmo desmantelho, nós vamos fazer aqui. Olha, tá chamando o telefone. Alô? Alô, por gentileza, é dona Cecel? É. Dona Cecel, um minutinho, que é o doutor Carneiro quer falar com a senhora, tá? Alô? Alô? Pois não? É, quem tá falando? É, quem está falando é o Marcos. A senhora gostaria de falar com quem? Não, é vocês que estão querendo falar comigo. Quem tá falando aqui é Cecel. É, dona Cecel? É. É, eu acho que a senhora ligou errado. Eu tô falando aqui, quem tá falando aqui é o Marcos. Mas eu vou voltar a ligação pra telefonista aqui, ela pode explicar a senhora. Ah, tá, porque tocaram pra mim, entendeu? Ah, tá, então deve ter sido engano, viu? É, consultório do doutor Carneiro, um momentinho, por favor, viu? Pois não. Não. Alô, pois não? Alô? É, quem você tá falando? É, dona Cecel. Ah, dona Cecel, a ligação não foi pro doutor Carneiro ainda? Não, foi pra o tal de Marcos. Ah, tá, então um minutinho que eu vou passar pro doutor Carneiro, tá bom, dona Cecel? Alô? Alô? É, quer falar com quem? Quem é que tá falando? Ah, quem tá falando é Juvenal. É o doutor Carneiro que quer falar comigo. Ah, um minutinho, é porque eu acho que passaram a ligação errada. Eu vou passar pro consultório dele, viu? Tá bom. Ah, tão brincadeira, não é por isso. Alô? Alô? É, quem tá falando? Escuta, de onde é que tá falando, hein? Aqui é do consultório do doutor Carneiro, é... Dona Cecel, novamente? Ah, dona Cecel, um minutinho, dona Cecel. Desculpa, a ligação, a senhora não falou com o doutor Carneiro. É Carneiro de quê? A senhora não falou com o doutor Carneiro? Eu não. A senhora quer falar com ele pelo menos um minutinho que eu vou passar pra ele. Ele que quer falar comigo, eu não tô entendendo mais nada. Só um minutinho, tá, dona Cecel? Alô, é do consultório do doutor Carneiro. Alô, é, é, quem tá falando? Essa é a Cecel. Ah, a senhora quer falar com o doutor Carneiro, né? Ele que quer falar comigo. Ah, doutor Carneiro quer falar com a senhora. Só um minutinho, eu vou passar pra doutor Carneiro. Ah, não. Tão brincando comigo. Tão brincando, não é por isso. Alô, é, a senhora quer falar com o doutor Carneiro, não é? Alô. Dona Cecel? Cês tão com brincadeira? Não, é porque a senhora não tá querendo falar com o doutor Carneiro. Eu não, ele quer falar comigo. Então eu vou botar ele pra falar com a senhora. Toma. Dona Cecel. Não podia ser brincadeira mesmo. Ô, dona Cecel, sabe o que que tá acontecendo aqui, dona Cecel? Hã? Sabe quem tá falando? Não. Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros. E sabe quem foi que mandou ligar pra senhora? Hã? Foi um marginal aqui que trabalha com nós aqui, um tal de Rico Garcia, Ricardo Garcia. Aquele é fuleiro, amigo de Rodrigo, tá certo? Ah, eu já ia desligar, eu fiz isso, não é por isso, isso é brincadeira. Hã? Pegadinha? Ai, dos Coros. Eita, meu filhão, vamos ligar pra Valquíria, rapaz. Foi Márcia que mandou essa pegadinha aqui e disse que Valquíria é muito exagerada, grandona e tem o apelido de Itu. Diz que ela fica braba que só o diabo quando chama ela de Itu. Então vamos ligar pra Valquíria. Valquíria Itu, vamos ligar pra ela. Liga aí, vai, liga. Alô? Alô, quem tá falando? Valquíria. É Valquíria de Itu, é? Como? É Valquíria Itu? Faz uma c**** graça, quem é? Peraí, Itu, não faça isso não, rapaz. Quem tá falando, Jota? Itu, peraí, não esculhamos comigo não, Itu. Ô, filho da p****. Ô, Itu, tenha calma, Itu. Vai tomar seu p**** graça, quem tá falando? Peraí, Itu, quem tá falando aqui é Chico Itu, rapaz. Tenha calma. Itu? Ô, filho da p****, quem tá falando? É Chico Itu. Tenha calma. Por que você fica braba, hein, Itu? Ô, p****, quem tá falando? É Chico, eu não já falei, Itu. Seu p****. Mas, ei, ei, Itu, peraí, respeite, viu, Itu? Ô, capeta. Que foi, Itu? Ô, desgraça, quem tá falando? Já falei, é Chico, danada. Chico, seu buraco. Ei, peraí, respeite, Itu, eu não tô gostando disso não, viu, Itu? Ô, p****, quem tá falando? Eu não já falei, que é Chico, Itu. Não é Chico não, fala só aí, quem tá falando. É Chico. Porque é homem, então declara que tá falando. É irmão de Paulo, só irmão de Paulo. Não conheço nenhum Paulo? Aquele que tem posto aí atrás. Seu p****. Peraí, ô, Valkyrie, Itu, tenha calma, viu, Itu? Ô, p****, quem tá falando? Homem, você é surdo, eu não já falei que é Chico, Itu? Para de gracinha. Itu? Ei, você é de Itu pro quê, hein? É porque você... Eu vou desligar na sua cara. Você não, não faça isso não, Itu. Então fala quem é. É falta de educação se você desligar, viu? Então quem tá falando? Eu já falei, homem, eu vou falar de novo, pela décima vez. É Chico. Tem brincadeira, quem tá falando? Eu já falei que é Chico, Itu. Tenha calma. É o que que você quer? O que é? É o que que você quer? Eu tô querendo saber por que você fica com raiva quando a gente chama você de Itu. Porque eu não gosto. Mas porque você é grande demais, é. Quem é que tá falando? Você ainda tem cadastro, Itu. Quem é que tá falando? Itu, o cadastro ainda tá inteiro? Para de gracinha. Mas Itu... Você tá falando de onde? Eu tô falando de um telefone aqui, você não tá vendo, não? Ô idiota, da onde você tá, f***? Ei, eu tô aqui no meio da rua. Aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o telefone. Quem te deu esse número de telefone aqui? Hein? Quem te deu esse número de telefone aqui? Não, é porque você não é, Valkyritu. Quem é que tá falando? Ah, pra gente, você só sabe perguntar isso, mulher. Mas eu não conheço nem o Chico, não. Eu já falei pra tu, aquele que comeu teu botico. Ó, você me respeita, hein, canalha. Você não tá me respeitando, não, Itu. Pelo amor de Deus, quem tá falando, revela seu nome? Não, eu já falo, não, não aguento mal ouvir esse negócio de revela seu nome, não. Você não é, Itu? Do buraco do seu c***. Ei, Itu, respeite, Itu. Você me respeita, viu, Itu? Ah, eu sei quem tá falando. E sabe, Valkyritu. Não é Cazuza, não? Valkyritu, não é Cazuza, não. Não, Cazuza já morreu faz muito tempo, Valkyritu. Valkyria, Itu. É Cazuza que tá falando, não é? Ele já morreu, como é que ele vai falar se ele já morreu? É José que tá falando, né? José Pereira? José Pereira é um candidato a prefeito lá da minha terra. Ô, peste. Eu vou desligar na sua cara. Você não quer falar quem é que tá falando? Não faça isso, não. O que você tem alguma coisa aqui? Não faça isso, não. Não desligue, não. Se você desligar... É Cazuza mesmo que tá falando. Olha, você já viu um telefone de Itu? Desligou, é de Itu. Itu é brabo. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Liga pra Valkyritu aí. É o quê? Ei, peraí, calma aí, Valkyritu. Eu só tô ligando pra perguntar se você... Por que você é de Itu? Aí tem aqueles airbags grandes, é? Ai, ô, 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 infeliz. O que foi, Valkyritu? Tenha calma, Valkyritu. Não se aperrei, não. Ô, o seu idiota... Demônio do inferno. Ei, ei, respeita. Aí não, aí não. Você tá falando de onde? Eu já falei do telefone aqui da rua. O que ele tá falando? Rapaz, se essa mulher só sabe perguntar isso, é a bestalhada, é? Tô! Ei, tu, me diga uma coisa, o seu apelido é Valkiritu, porque você é grande demais, é, e tem os negócios tudo exagerado, é? Ó, se eu conhecesse você, eu te meto a mão de sua cara, hein? Deus me livre, diz que você é muito grande, se você meter a mão na minha cara, eu vou apanhar demais. Você não é Valkiritu? Quem tá falando? Eu já falei, rapaz, é Chico. Eu não conheço nem o Chico, não. Eu já falei, aquele que comeu o teu boutique, vou falar de novo, agora é o seguinte. Eu vou meter a mão na sua casa, peda-p***. Ó, olha, não me respeita, eu não tô desrespeitando você sem me respeito, viu? Eu sou Chico, já falei, sou primo de Mário, pronto, Mário, que mora aí em Nova Carapina, Mário. Que Mário? Aquele que comeu você atrás do armário. O nome do capeta. O que foi, Valkiritu? Pó, não liga mais pra cá, não, hein? Mas por que, Valkiritu? Então fala quem tá falando. Eu não já falei, mas não aguento mais, não. É Chico que tá falando, já falei, Valkiritu. Mas eu não conheço nem o Chico, não. Ah, eu não vou falar de novo que é aquele que comeu o teu boutique, que aí fica demais, né? Ó, vou desligar na sua casa, não liga mais pra cá, não. Não desligue não, Itu. Não liga mais pra cá, não. Eu ligo, Itu. Se tu desligar, eu vou ligar de novo, Itu. Desligou, é de Itu. Itu é brabo. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Liga pra Valkiritu aí. Fala. Eu quero falar com o Valkiritu. Hã? Eu quero falar com o Itu. Eu sei, é que ele comeu o seu c**. Ei, ei, olha o respeito. Não quero falar com a senhora, não. Meu negócio é com o Valkiritu. Não, Valkiritu comeu o seu c**. Olha, olha, a senhora me respeita. A senhora não tem respeito, não, é? Não! Peraí, Valkiritu, tenha calma, viu? Pode me chamar de Valkiritu. Pelo amor do que que tá falando? Eu não aguento mais, não. Eu não aguento. Pronto, eu vou falar. Quem tá falando aqui é a Bolinha. Que Bolinha? Aquele que comeu sua c**. Não liga mais pra cá, tá? Vamos ligar de novo pra Valkiritu, que ela tá braba demais, minha amiga. Ai, liga, vai. Foi Bolinha que mandou nós ligar, liga aí. Alô? Ei, Valkiritu! Oi! Tudo bom com tu, mulher? Ô, Valkiritu! Oi! Você acabou de participar da pegadinha dos couro, mulher. Quem tá falando é a tunha dos couro, rapaz. Pegadinha? É, homem. Márcio mandou nós ligar pra tu, disse que tu ficava com raiva quando nós chamasse você de tu, rapaz. Ah! Você ficou brabo. Você mandou ir pra não sei pra onde, Valkiritu. Pelo amor de Deus, rapaz. Faça isso, não. Ih-há! Pegadinha? Ai, dos couro. Eita, que o desmantelho tá grande na pegadinha dos couro, macho raio. Agora nós vamos ligar hoje pra Gustavo. O Gustavo é o seguinte, a irmã dele, Renata, disse que ele tem um ciúme da mulher de lascar de Flávio. Flávio é manicure, certo? Trabalha no salão e nós vamos ligar pra Gustavo pra dizer que a gente contrata Flávio toda sumana pra vir fazer aqui um serviçozinho de manicure, faz massagem e tudo, né? E nós faz amor. Vai ser um desmantelho das mulheres. Vamos ligar? Liga aí pra Gustavo. Vamos lá. Acorda no cafetão. Vamos ligar, liga aí, vai. Alô. Alô, quem tá falando? É Gustavo. Eu queria falar com Flávia. Flávia? É. A Flávia tá trabalhando. Ah, rapaz, então... O telefone do salão não tem mais, rapaz, porque eu quero que ela venha fazer minhas unhas aqui em casa, entendeu? Aí eu... Como é que eu ligo lá pra falar com ela, hein? É, quem gostaria de falar com ela? Rapaz, aqui é Mário. É porque eu tô querendo fazer ela fazer minhas unhas, né? Espera só um minutinho que eu vou procurar aqui o telefone que eu já te dou o telefone. Calma, tu sabe nem o telefone da onde a irmã trabalha? Não, eu sou esposo dela. Esposo? Esposo. Ela nunca me disse que era casada, rapaz. É, eu, hein? Oxente, esse negócio tá errado, porque ela sempre me disse que era solteira aqui. Você tem problema, isso sim. Problema por quê? Você tem problema. Não, agora... Tá, agora eu que não tô entendendo esse negócio. Vou, inclusive, perguntar a ela, porque... Você vai perguntar a ela nada, rapaz? Eu, é. Eu acho que eu ou você tá fazendo papel de corne nessa conversa aí. Só pode ser você, bicho. Eu acho que eu tô enganado. Não, só pode ser eu não. Então o corne é você, porque você é marido dela no papel. Não, eu acho que eu tô enganado, bicho. Acho que é outra frase que ela já tá procurando. É, meu amigo, eu quero o telefone de Flávia que eu quero falar com ela. Eu vou fazer uma coisa, bicho, que ele já tem que fazer há muito tempo. Vou dar uma barrigada, dá licença, quer mais? Tchau. É o quê, rapaz? Vamos ligar de novo pra ele, que ele tá brabo. Ô corne brabo da mulher, rapaz. Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai, liga. Alô? Meu amigo, eu vou ficar sem o telefone de Flávia mesmo, hein? Rapaz, vou contar até 10. Pra quê você vai contar até 10? Tu é macho mesmo, né? Por quê? Tu é macho mesmo, né? É claro que eu sou macho, rapaz. Ah, seu mané. É claro que eu sou macho. É porque pelo telefone todo mundo é macho, entendeu? Agora eu quero ver na cara, assim, falar assim, batendo o peito, falar aqui na minha cara que eu sou macho. Mas, meu amigo, eu tô indignado com esse negócio, rapaz. Eu quero lá saber o falho na sua cara, na cara dela, na cara de qualquer pessoa, rapaz. Rapaz, você tem... Rapaz, não tem condição. Por quê? Não, rapaz, eu, hein? Quem manda ela ser gostosa, rapaz? Quem manda ela fazer uma massagem boa, rapaz? Rapaz, não brinca assim, não, rapaz. Não brinca assim, não. Me dê logo esse telefone aí, seu corno. Bora, corno, velho. O que que você falou? Me dê o telefone. Aqui é o Mário, rapaz. Me dê logo o telefone dela, vá. Mário. Aquele que pegou você atrás do armário, rapaz. Me dê logo aí. Ô, corno brabo da mulejo dos cachorros. Vamos ligar mais pra esse corno aí, bora? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, liga, vai, liga. Se é pra ligar, nós liga. Alô? Rapaz, será possível que eu vou ter que ligar de novo pra você? Ah, meu Deus do céu. Será possível? Minha avó, será o Benedito a capa dele, hein, meu irmão? Eu, hein? Como é que pode? Você não vai me dar o telefone dessa mulher, não, meu amigo? A mulher dizendo pra mim que era solteira, a gente fazendo amor e tudo, e depois eu desculpo, vou telefonar pra casa dela. Rapaz, eu na mão o quê, rapaz? Eu, hein? E desculpe que a mulher é casada, rapaz. Como é que pode? Não tem condição de um negócio desse, não, rapaz. Só a semana passada eu dei quinhento real a ela, que ela disse que ia brincar o carnaval, não sei aonde, tudo. Dei quinhento real, meu amigo. Quem você deu quinhento real com a c****, rapaz? Eu dei quinhento real a ela, rapaz. Rapaz, você vai tomar uma c****, né, meu irmão? Não, foi... Eu dei quinhento real, rapaz, que ela pediu porque disse que a família dela ia não sei pra cá, pra onde, não sei o quê e tal, que tinha um negócio dos irmãos dela. Rapaz, meu, você vai tomar uns tiros, hein? Vai tomar tiro? Por que eu vou tomar tiro, rapaz? Você tem chifre, Rabu Céu, você é o cachorro. Não, eu não tenho chifre, não. Quem tem chifre é você, viu? Rapaz, vai pra cá pra merda. Vai, tchau. Ó, me respeite. Homem bravo, rapaz. Também, meu amigo, assim é pra lascar. O cara fica bravo mesmo, né, Carlinho? Vamos ligar mais pra ele, vamos? Ai, liga, vai. Então vamos, liga, liga. Alô? Olha, eu vou dizer um negócio a você, viu, Gustavo? Quero meus quinhentos reais de volta, tá certo? Você quer esses quinhentos reais por quê, rapaz? Por quê? Eu acho que você... Eu acho que você... Eu acho que você tá junto com ela nesse negócio porque ela não podia ter dito a mim que era solteira, meu amigo, tá certo? Pra eu dar dinheiro a ela, não, rapaz. E eu quero meu dinheiro de volta. Eu fui enganado nesse negócio, viu? Isso aqui é p***, rapaz. Eu quero sim, eu quero sim, rapaz. Você tá ficando doido, moleque. Eu fazendo amor com a mulher, rapaz, e a mulher tomando meu dinheiro, rapaz. Eu vou te pegar, hein. Eu acho que você tem alguma coisa a ver com isso. Rapaz, eu vou descobrir quem foi que tava ligando pra cá. Eu vou pegar, hein. Vai pegar pra fazer o quê se você pegar? Você vai fazer o quê? Sua mulher já deu o que tinha que dar, meu amigo. Rapaz, eu vou te pegar, hein. Fica ligando pra cara dos outros pra conversar fiado, rapaz. Conversando fiado, não. Eu descobri um negócio que eu não sabia. Isso aí, eu vou dizer uma coisa. Tem alguma coisa aí de cafetinagem aí nesse negócio, viu? Como assim, cafetinagem, rapaz? Eu acho que você tá vendendo o corpo da sua mulher. Rapaz, você toma cuidado que você tá falando que você vai ficar sem os dentes, viu? Por que eu vou ficar sem os dentes? Vai ficar sem os dentes. Mas por quê? Eu tô de lavagem do seu corno, safado. Ei, corno é você. Você me respeita, viu? O que é que você... Rapaz, eu bicho... Vai, vai, vai... Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai. Alô? Olha, não ligue pra mim também não, viu? Não ligue pra mim também mais não. Não vai fazer não, meu irmão? Por que eu não tenho que fazer? Eu tenho que fazer sim, rapaz. Eu sou a bicha. Ei, respeite, cafetão. Você é pra mim um bichona, rapaz. Você é o CC, corno e cafetão. Você respeita, viu? Ah, meu Deus do céu. Você me respeita, viu? Eu vou te respeitar aqui, não é, mas eu não conheço você. Deve ser o maior viado. Ei, peraí, rapaz. Você deve ser pra mim o maior viado. Viado não, me respeita. Viado sim. Viado não, viu? E eu tenho que fazer sim, sabe por quê? Ó. Porque eu tô fazendo, eu tô trabalhando. Tá certo? Tô trabalhando. Porque... Puxando o saco dos outros, rapaz. É isso mesmo que eu faço. Eu ganho dinheiro fazendo isso mesmo. Ganho dinheiro fazendo isso mesmo. Você é um viadinho, rapaz. Ei, respeite. Gustavo, o negócio é o seguinte, rapaz. E você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. E quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Gustavo. Ah, não acredito. Sabe quem mandou essa pegadinha pra tu, Gustavo? Quem que mandou essa pegadinha? Sua irmã Renata, rapaz. Foi a Renata? Ah, meu Deus. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, rapaz. Olha mesmo, nós estamos ligando pra seu João Borracheiro, olha. Tem um apelido que chama Cara de Onça. Homem disse que pega um ar, cachorro da moleste mesmo. Mas ele não tem telefone. Nós vamos ligar pro telefone de Edvaldo, que é um colega dele. Trabalha com ele. Alô? Edvaldo? Oi? É... Seu João chegou? Chegou. Deixa eu falar com ele aí. Seu João, tudo bem, seu João? Quem é que tá falando? Rapaz, é Chico, rapaz. Eu tinha um caminhão, o senhor concentrou muita vez os pneus pra mim lá na borracharia do senhor, rapaz. Tá lembrado de mim não, seu João? Não, rapaz. Eu não tô lembrado que esse telefone não é meu e eu também não sei nem quem é, rapaz. Não, não, rapaz. Foi o pessoal lá, os vizinhos da borracharia que me deram o telefone aí desse rapaz aí que trabalha com o senhor, né? Aí eu tô querendo falar com o senhor, rapaz. Que eu soube um negócio, eu não sei se eu digo, né? Que negócio? Rapaz, eu não sei não, seu João. Eu não sei não se eu devo falar pro senhor. Deixa eu falar o seguinte, presta atenção. Diga. Nove, ali pras nove horas, você liga lá pra casa que eu vou conseguir falar com você bem. Mas por que não dá pra falar agora não? Rapaz, você tá muito ruim aqui. Mas, seu João, é porque me disseram o negócio do senhor. Eu não sei se eu falo pro senhor, rapaz. Mas quem é que tá falando? É Chico, rapaz, do caminhão. O senhor não tá lembrado não? Rapaz, o negócio que tem falado do senhor, eu não acreditei não, sabe? Mas eu não sei se eu digo o senhor, hein? Ué, pode falar, eu sei lá o que que é, ué? Não, disseram que... Sei não. Acho que eu não vou dizer não, viu? Ué, fala, pô. É, é... Cara de onça, né? Ah, filha da p***. É o que, rapaz? Que cara de onça, p***? Hein, rapaz? É cara de onça que... Cara de onça é a p*** de mãe, p***. Ei, rapaz, respeite o senhor João, rapaz. Ah, respeite, você tá falando besteira? Não, rapaz, é a cara de onça que chama o senhor, né? É, fala. Hein, cara de onça. Ah, p***, tá tomando c***. Fala, o que que você quer, p***? Cara de onça. Oh, cara de onça. Cara de onça! Ah, p*** de mãe, filho do Aé. Oh, cara de onça. Fala, p***, o que que você quer, p***? Oh, cara de... Ah, p*** da mãe, a p*** da mãe. Cara de onça, né? Tá tomando c***? Mas cara de onça, rapaz. Me respeite, rapaz. Cara de onça nem ligou. Oh, cara bravo da moleque ao tal do cara de onça, rapaz. Vamos ligar de novo pra ele, vamos? Ai, liga, liga, vai, liga. Liga aí, liga aí de novo pra ver se ele fica bravo ainda. Para, p***. Oh, oh, seu João. Oh, seu João. Ah, p***. Você quer conversar as coisas? Você conversa com as coisas? Algum palhaçadão, p***? Que moleque não, p***? Não, seu João, só tá bravo, rapaz. Por que o senhor ficou bravo, hein? Ah, p***, você ficou palhaçada, p***? Mas não é palhaçada, não, seu João. Me diga... Ah, rapaz, aqui não tem ninguém, isso não. Ah, pra caber, p***. Oh, seu João, peraí. Deixa eu perguntar um negócio. Oh, p***, eu tô conversando na mão. Por que você ficou falando palhaçada, p***? É não, seu João, eu só queria perguntar o senhor uma coisa, rapaz. Por que que o apelido do senhor é cara de onça, hein? Rapaz, primeiro lugar. Eu nunca dei telefone aqui que eu nem sabia. Cara de onça. Eu falei aqui. Segundo lugar. Ô, cara de onça. Eu falei aqui no lugar de conversar uma coisa, p***, fica falando besteira. Ô, cara de onça. Por que o seu apelido é cara de onça, hein? Ah, p***, para de sacanagem. Por que é cara de onça o seu apelido, hein? Ô, 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 viado. Ô, ô, respeite, rapaz, respeite. Ah, boquinha, seu viado. Cara de onça, peraí, cara de onça. É, viado, véio. Você não tem nada que fazer, não, boquinha? Ô, cara de onça, para com isso, rapaz. Não tem nada que fazer, não? Me respeite, cara de onça. Eu não tenho nada para fazer, não, seu corno. Ô, cara de onça, me respeite, rapaz. Vá arrumar um cheque de você e conversar fiado, pô, vai, rapaz. Ô, ô, cara de onça. Até você, bicho. Ô, cara de onça, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar. Sabe quem está falando? Ah, p***. O que é isso aqui, rapaz? Eu vou lhe dizer agora, peraí, tenha calma aí, cê acalma aí. Sabe quem mandou eu ligar para você? Quem? Quem mandou eu ligar para você foi Joaquim Mulambo, seu patrão, rapaz. P***, meu garoto. Ô, peraí, rapaz, respeite, cara de onça. P***, você é um saco, hein? Ô, cara de onça. P***, cara de onça, o negócio é o seguinte. P***, você não tem uma trouxa que vão para você lavar, não, pelo amor de Deus? Porque assim, a tua mão é o seu tempo um pouquinho melhor, rapaz. Ô, cara de onça, deixa eu ser brabo, rapaz. Deixa eu ser brabo, brabo é cachorro, p***. Ô, cara de onça. Não é que você vai conversar uma coisa de pé, fica abalandando, deixa, mano. Fala com isso, fala sério. Ô, 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 por que é que cê fica brabo quando chama você de cara de onça, hein? P***, você deixa o saco de pesadelo. Mas por quê? Por que cê fica brabo, hein? Diga aí pra gente, rapaz. Todo mundo ouvindo na rádio e quer saber por que é que cê fica brabo quando cê chama você de cara de onça. Ó, bicho, eu vou acertar você, você tá mentindo, ó, bicho, eu tô mentindo de sério, p***. Ih-há! Brigadinha! Ai, dos coros! Eita, rapaz, ó, estamos ligando pra Klebe Pé de Marreta, ó, é mesmo. Klebe tem uma loja de escapamento e o apelido dele é Pé de Marreta. Foi Carlos Cal que mandou ligar pra ele. Vai, ó, é o desmantelho que vai ser, viu? Tem que cair escapamento? É, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Klebe tá aí? Klebe saiu. Quem tá falando? É Jane. Jane, é, como é que tá o seu escapamento aí? Tá quente ou tá frio? É, depende. Hein? O senhor queria colocar descarga? É, a sua descarga tá boa. A descarga da loja? Sim, a sua. É quem é que tá falando? É Vanildo. Vanildo? Você queria colocar descarga? Eu queria saber como é que tá a sua descarga aí. Se o senhor quiser trazer o carro aqui agora pra colocar descarga, pode trazer, que dá pra colocar. Dá, né? Dá. Aí pode bater com o martelo bem direitinho aí dentro da sua descarga aí. Bom, se o senhor quiser, o mecânico tá aqui pra colocar descarga no senhor. Sim, dá pra colocar? Dá pra colocar? Dá, pode trazer aqui que ele coloca descarga. Não é melhor você colocar sem dar, não? Não, o rapaz coloca pro senhor. Hein? Eu pensei que você colocava sem dar, olha. Não, quem coloca é o mecânico. Ah, é? É. Você não coloca não? Não. Mas eu coloco em você? Não. É? O mecânico vai colocar em você. É? Não, o mecânico vai colocar no cão, em mim mesmo não. Eu quero colocar em você. Você deixa? Não. Por que, Jane? Por que não? Mas, Jane... Bom, enfim, o senhor quer trazer o carro aqui pra colocar a descarga, pode trazer. Eu acho que eu vou levar aí. Aí eu posso descarregar todinho em você? Não. Posso não? Não. Por quê? Por que não? Mas, Jane, disse que a sua descarga é boa toda. Eu ouvi falar que sua descarga é aprumada. Bem quentinha, olha. É, Jane? Ó, o senhor me desculpa, mas eu vou ter que desligar, tá bom? Mas vai desligar por quê? Por que eu não tenho papo pra conversar com o senhor desse jeito? Mas por quê? Liga de novo aí, macho rei. Ai, liga, vai. D.K. Escapamentos. Ô, Jane, por que você desligou o telefone, Jane? Me diga uma coisa, Jane. Falando sério agora, viu? Se passar o dedo no escapamento e sai aquela tintinha, sabe? Aquela tinta preta. Eita, rapaz, vamos ligar de novo, que a Jane tá braba, viu, meu amigo? Ai, liga, vai, Tonho. E se atender Klebe perto de uma reta, aí é que vai dar uma moleque também. O que que é esse escapamento? Cadê a Jane? Ela deu uma saídinha. Quem tá falando? É o Vanildo. Klebe tá aí, tá? Klebe, ele saiu pra fazer um teste no carro. Saiu pra fazer um teste, é. Mas eu posso te ajudar? Ô, Tânia, me diga uma coisa. Se botar o dedo no escapamento e sai aquela tintinha, sai preta. Quê? Se botar o dedo no seu escapamento e sai aquela tintinha preta. Ah, eu não sei te informar, não. Não sabe, não? Não. É, porque às vezes, né, bota o dedo no escapamento e sai aquela tinta preta, né? Aí no seu escapamento sai a tinta preta também? Não, não sai não. Não sai não, né? Quer dizer que o seu escapamento é limpinho mesmo, né? É. Pode botar o dedo e passar bem direitinho, não sai aquela tinta preta não, né? Não. Sai bem limpinho, né? Ele fica molhadinho, mas fica beleza, né? Eita, meu filho, vamos ligar de novo, rapaz. Vamos ver quem é que vai atender. Se é Tânia, Jane ou se é Klebe Pé de Marreta. Ai, liga, vai, Tânio. Dê cá, escapamento, boa tarde. Quem tá falando? Tânia. Tânia, tudo bem? Tudo. É, você desligou o telefone, rapaz? Cadê Klebe, tá aí? Tá sim. Chama ele aí, por favor. Fala aí. Ô, Klebe. Hã? Me diz uma coisa. Hã? É, é, aí no escapamento aí, no seu escapamento aí, se passar o dedo assim, dentro do escapamento sai preto o dedo? Meu amigo, você não tem o que fazer não, meu amigo. Por quê? Mas é um serviço, rapaz. Mas, mas por quê? Porque eu só tenho duas ali, o telefone, você já ligou pras meninas, já ficou perguntando. Vem aqui que eu mando você passar o dedo no escapamento. Arraja o serviço, rapaz. Quer dizer que se eu for aí passar o dedo no seu escapamento, você deixa? Passo, tem um aqui bem pontudinho pro cê, bicho. Vem, rapaz. É mesmo, rapaz? É. Mas eu quero no de trás, o escapamento de trás, aquele que sai por trás. É. Né? Vem aqui, vem aqui. Se o seu sair, o meu sai também. Vem cá. E é, rapaz? É. Tique seu tonho, né? Fim de uma égua, né? Você vai arranjar o serviço, seu pé. Ô, pé de marreta. Tudo bem, pé de marreta. É a mãe de quem mandou você me ligar, rapaz. Ô, pé de marreta. Ô, pé de marreta. É o corno que mandou você me ligar, o filho de uma égua. Ô, rapaz. Ei, Clébio, pé de marreta. Tudo bem, bicho? Rapaz, só pode ter sido um filho de uma égua, bicho, que te falou isso. Desgraçado, bicho. Quem foi que falou isso pra eu? Ah, é o corno aqui de Campo Grande. Só pode ser. É, Carlos. É, Carlos, é? Ah, tinha que ser. Tinha que ser. Foi, Carlos, Carlos, que mandou ligar pra tu. Isso, aquele safado. Tinha que ser que ele teste mesmo, rapaz, pô. Eita, rapaz. Mas como é que você mais descobriu que era eu agora? Quando eu liguei pras meninas, você não sabia não, né? Ah, ela falou, Clébio, tem um cidadão querendo falar com você aí. Querendo saber do escapamento que você sai, se teando o dedo, você sai preto. Foi a... Esse cara já não te vi. A menina falou, eu acho que ele tá de sacanagem. Eu falei, claro que tá, pô. Você tá lá. É, rapaz, põe aqui, meu irmão. Tu tá na litoral aqui. Todo mundo te ouvindo, ouvindo as meninas, viu? Pode dizer que tá a maior fuleiragem do mundo aqui, meu amigo, velho. Falou, Clébio. Um abraço pra tu aí, Clébio. Muito sucesso aí pra você e a galera, viu, meu irmão? Pra você também, amigo. Acunha, menino, gostou? Deu muita risada? Se gostou, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, manda pros seus amigos, porque a gente vai preparar muito mais volume. Esse é só o volume 1. Vai ter muito mais pegadinha pra você se divertir com sua família. Acunha, menino! Se inscreve no canal, se esquece não, macho. Se inscreve no canal.